E teve protesto contra o aumento das passagens do entorno. O pessoal está indignado com o valor cobrado. Tem vários trabalhadores perdendo o emprego por causa dessa passagem tão cara. Então nós queremos um preço competitivo. Onde os moradores do entorno possam competir com os moradores do Distrito Federal. Uma passagem desse valor. Já tem vários trabalhadores ameaçados de perder o seu emprego. Esse daí é um ônibus que muitas das vezes deixa nossos trabalhadores na metade do caminho. Esse aí, 10h30. É um absurdo. E lotado. E lotado. Todo dia. Quebra todo dia. Pois é. E os moradores, trabalhadores, todos indignados com razão. Porque é ônibus que quebra. É também ônibus que muitas vezes não chega no percurso. Como eles falaram. E o valor da passagem. Muitos trabalhadores têm aí que complementar o vale transporte que é pago pelos empregadores. Então é uma situação bem complicada que o Jornal Local está acompanhando de perto.